E hoje aqui no canal tem resenha de um lançamento da Valentino Viegas, inspirado em uma fragrância cara, de nicho, de parfums de marne. E aí, quer saber mais? Então já sabe! Deixe o like e vem comigo! Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Henrique Lima, o seu canal de resenhas diretas e objetivas, sem enrolação. Se você gosta desse estilo de conteúdo e gosta do meu trabalho, já se inscreve. Ativa as notificações, clica no sininho aqui embaixo. E aperta em todos para não perder nada de novo que eu postar aqui. E já deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse vídeo. E se vocês puderem, dá uma passadinha no meu Instagram, é arrobahenriquelima.oficial. Tem bastante novidades, rola fotos e vídeos e sorteio ocorre por lá. E o perfume da resenha de hoje é o mais recente lançamento da Valentino Viegas, uma inspiração no Calan de Parfums de Marne. Estou falando do Royal Forclore. Ele está classificado como o Deu Parfum e Família Olfativa Oriental Especiado. Esse frasco aqui é de 50 ml. Daqui a pouco eu mostro em detalhes o frasco. Mas olha o borrifador, galera. Show de bola. Formato de nuvem. Nossa, ele é bem marcante. Já com um aspecto bem sensual de cara, tá? E já vou ler aqui para vocês a pirâmide olfativa. Mas olha a quantidade que eu já usei desse perfume, hein? Testei bastante. Olha, de saída temos especiarias, pimenta preta, laranja sanguínea e limão siciliano. Decoração lavanda e flor de laranjeiras. E a base, né? O fundo com âmbar, fava tonca, sândalo e musgo de carvalho. Galera, eu vou mostrar agora alguns detalhes do frasco da Valentino Viegas, ó. É um frasco minimalista, simples, com essa tampa que remete a um corino, né? Um couro sintético. Aqui, ó, tem esse lado espelhado na tampa. Borrifador desta forma aqui. Borrifador prateado. Aqui atrás não tem nada, tá? Vem escrito, ó, Valentino Viegas, Royal for Glory, Eau de Parfum. E aqui embaixo algumas informações. Data de validade, lote, enfim. Na saída desse perfume eu sinto especiarias mais frescas, em junção com notas cítricas, laranja, limão. Tem pimenta preta aqui também. De primeiro momento, vem uma nuance também de canela. Deve estar composta aí, né? Nessas notas especiadas. Na evolução, temos esse floral branco de flor de laranjeiras, em combinação com a lavanda, que traz todo o conforto e equilíbrio na transição do perfume. E aqui na base, fechamos com âmbar e fava tonca, que traz um lado levemente adocicado, sensual. Me remeteu vagamente à nota de baunilha, por conta dessa cremosidade e doçura. Temos também notas amadeiradas, sândalo e musgo de carvalho, que traz uma nuance levemente esfumaçada. Um perfume refinado, sensual, de extrema qualidade e similaridade. Tem o decante aqui do Calan de Parfums de Marley, adquirindo a Casa dos Decantes. E galera, eu confesso que me surpreendeu bastante, bem fiel ao original, tá? Valentino Viegas, tá de parabéns. E eu indico esse perfume para utilizar em temperatura mais amena, tá? Por conta dessa doçura, dessa carga amadeirada, pode incomodar um pouco, tá? Então, temperatura amena, ok. Baladas e encontros. Ocasiões mais especiais, né? O traje do esporte ao social tá de boa. Eu não vejo pessoas utilizando esse perfume aqui de regata, não, tá? Eu acho que pede aí um traje mais elegante. Em questão de performance, muito boa. Uma projeção moderada ali por volta de duas horas. Depois ele fica mais sem tia pele. Mas ele é bem expansivo nas primeiras duas horas. E fixou em torno aí de dez horas, galera. Então ele fixa bem na pele. Um perfume que fixa bastante, tá? Se vocês quiserem adquirir fragrâncias da Valentino Viegas, tem os clássicos, né? Tem os perfumes clássicos como Invictus, enfim. E tem esses fora de radar, que é o Capone, inspirado no Búlgare Legim Garaná. Tem também o Fard Serjof e o Calan de Parfums de Marley, tá? Então, tem muitas fragrâncias lá. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conhecida, beleza? E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra fortalecer. E conta aí nos comentários se caso você já conhece esse perfume aqui ou próprio de Parfums de Marley. Vamos trocar uma ideia, bora bater um papo. Seja membro do canal, hein? Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Tchau, tchau.